Ah, lembrei que mamãe não escuta. Mãe? Ei? Uma café? Uma café? É. Venha, levanta. Isso. Aí vem a comida e levantou. Mamãe é assim, sempre interesseira. Venha. E eu vou comer isso? Vai, vai comer isso. Tá gostando de estar aqui em casa? Eu gosto de tudo aqui. Não, mamãe. Vocês sabem que isso aqui é o programa de televisão, e mamãe não é atriz, né? Vocês sabem que mamãe tá muito doida. Melhor. E aí o episódio é todo sobre ela. Moral da história, eu vou explicar pra vocês, porque se você for atuar, ela não vai entrar na cena. Como vocês já são de casa mesmo, é o seguinte, hoje é o dia que a gente vai fazer uma transformação em mamãe. Porque mamãe vem pra minha casa rica, uma casa milionária como essa, ela sempre vem assim. Recebo os famosos aqui, as pessoas não me descem de touca, de camisola, calcinha rasgada. Então, hoje, nesse episódio, pra vocês entenderem, a gente vai mudar ela, transformar ela. Se vai dar certo, se vai dar errado, não sei. E aí a gente volta pra ficção. Um, dois, três, atuando. Mamãe, eu amo a senhora. Tá feliz de estar aqui em casa. Eu amo o Carlinhos, né? Ela me abraça. Eu fico com o soldado dela, me abraça muito minha lista. E eu amo muito ele. Eu sou amigo do Carlinhos desde a infância, desde a escola. E a dona Maria sempre teve essa casca mais grossa, de não querer falar com muitas pessoas, por conta do problema de audição dela. Mas ela sempre me tratou muito bem quando eu fui na casa dela. A Dindinha é uma guerreira, é uma batalhadora, sofredora. Foi muito. Uma mãe me adotou quando eu tinha dois anos. Muita gente não sabe disso. O pessoal dizia, você é a babá dele. Ela saia chorando, porque ela dizia, não, é meu filho, filho do coração. Então eu via todos os preconceitos. Ela foi doméstica, mas ela sofria muito, ela foi muito maltratada. Não sabiam se ela ia dar conta. Tá aí a prova que ela deu muito conta disso. Ela cuidou com tanto amor e carinho do Carlinhos. Nunca deixou faltar nada pra ele, sabe? Eu fingia ser rico, né? Eu vivia com as pessoas, com os meus amigos ricos, na casa do prefeito. Puxa saco mesmo, pra poder tirar uma foto e postar no meu Instagram. E as pessoas acharem que era a minha realidade. Moral da história, não bombava. Vivia uma vida que não era minha e completamente infeliz. Quando a minha mãe apareceu nos meus vídeos, o primeiro vídeo que ela apareceu, pasme, deu 75 milhões de visualizações. Daí então a história você já conhece. Se hoje eu tô aqui, fui por causa de Maria Maia. Então fica até a dica pra vocês. Se você tá fingindo ser quem você não é, e escondendo pessoas que realmente são importantes na sua vida, parem de fazer isso agora. O momento é continuar comendo aqui o café da manhã dela. Voltando aqui, a ficção. Mamãe não combina mais com a casa. Preciso mudar ela. Então eu vou chamar o pessoal da República. Eles vão repaginar ela, vai mudar lucro, vai mudar um monte de coisa. E aí vamos ver no que é que dá. Dona Maria é a sogra que todo mundo sonharia em ter. A história dela, meu irmão, é uma história maravilhosa. Hoje eles merecem estar no que tá, porque tudo que a gente planta, nós colhem. Um dia de princesa é pouco. É o seguinte, chamei todos vocês aqui, porque eu tenho uma missão, e essa pra mim é a missão mais importante de todas, porque é a missão de mudar o estilo da minha mãe. Então preste atenção na responsabilidade que eu tô dando a cada um de vocês. A minha mãe não está combinando com a estética da casa. Tô recebendo vários famosos aqui e mamãe desce as escadas de touca com camisola rasgada e ela vive empobrecendo a minha casa. Esses dias eu peguei ela plantando pimentinho e manjericão no meu jardim. Ela ainda acha que está na casa da vila. Eu disse que vocês compraram várias roupas e tudo mais, e vocês vão mudar o estilo da minha mãe. O que vocês prepararam pra minha mãe? A Dona Maria é mais ousadinha, tá? A gente deu uma organizada, assim, pra cada um tentar trazer um estilo. Nós procuramos a roupa tudo com amor e com carinho. Esse combina com esse, combina com sapato. Eu quero ela bem linda, maravilhosa, do jeito que ela é. Nem tá me passando aqui pela cabeça quem vai acertar dali. Eu acho que todinho vão errar. Separamos essas paletas de cores pra Dona Maria. Certo. E essa jaqueta aqui é clube. Repita comigo. Clube. É o look clube. Clube. Tem a peruca, né? Deixa eu ver o cabelo. Parece que empurraram ela do Augusta, caiu dentro do arco-íris. O que vocês pensaram mais? Esse aqui é mulher gato, porque eu acho que ela é uma senhora, mas ela pode ser uma senhora sexy. Mãe? O quê? O quê? Próximo look. Vocês entenderam a estética da coisa? E aqui foi o Ed. Você achou que combinaria. Adorei porque vocês se esforçaram, né? Sim, sim. Vamos. Ui! Da mãe de o Carlinho mais, não gostou de nenhum. E não quis vestir, não vestiu mesmo não. E ela tá certa. Eu também, senão ela não vestiria nenhum daquilo. Dava. 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 Bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando da nova fase da Maria. É mais alto. É um prazer estar aqui participando... Mais alto. É um prazer estar aqui participando da nova fase da Maria. E a nossa primeira proposta é baseada no ouro e na prata. Aí, pode ficar... Afinal, estamos aqui numa mansão, né? Nós vamos jogar duro, Marcos. Por que ser só Maria se pode ser MC Maria? MC Maria do Rap. Não é mesmo? Tá na moda, né? Afinal, todos os MCs estão comprando mansões aqui no bairro do Carlinhos. Então, vamos transformar a Maria em MC Maria. Essa roupa é de ouro, hein? Não! É, eu quero. Juzona, como sempre, avacalha tudo o que é fazer, dona Maria. Uma senhora de idade já, sem MC. Pelo amor de Deus, é o fim dos tempos, né? Que eu acho que ela não gostou. Gostou? Não. Quer pegar algo mais? Eu vou deixar ela uma madame de primeira linha. Chique, bem apresentável. Animal print. Olha, dona Maria. Pra chegar, dando aquele bom close de joia de mulher rica, cara, próspera. Não tá mais cafona, entendeu? Tá uma coisa bem apresentável. Com esse tom de cores impecável pra ela chamar atenção e muita joia e glamour. Essa roupa dá aí por cima da cara. É. Uma coisa bem fina. Fina, elegante. Segurando um chihuahua na bolsinha. Trazer uma coisa mais classuda pra ela. Deixar ela elegantérrima mesmo. E ela gosta, viu? Ela gosta desse estilo. Ela sabe o poder que tem. Calma, que não acabou por aí. Ainda não mais. Alguém tu preparou. Essa aqui ficou bonitinha. Caminhões! E o meu foi um estilo que eu pensei em algo mais elegante. Como o Carlinhos tá morando num palácio, então eu pensei em reinado. Rei, rainha. Então me lembrou muito da Inglaterra. Aquela coisa antiga, sabe? Chique, fina. Ai, ai. Bem almoçada, sem sorrisinho. Vamos ver. Ó, ela fica bonita. Eu acho que combina. Eu acho que é nessa pegada, assim, bem fina, elegante. Ela sorria. Um lado mais realeza, mais rainha mesmo. Princesa. Porque ela tá nesse patamar, né? Mas no fim das contas, amiga, não deu pra ninguém. Odissimar e a mulher, eu fiquei assim pensando tanto que a gente deu o melhor da gente. Ela tem o gosto dela e a gente queria tentar entender como era, mas infelizmente nenhum dos grupos, né? Conseguiu atingir. A gente ficou com o semblante no chão e deu tudo errado a formação de Lucas. Montamos um desfile aqui em casa. Trouxe algumas celebridades, amigas minhas que entendem, que gostam de moda. Pra ver o que Dumareski aprontou junto com minha mãe e todos os meus amigos. Então, preparados, vai ter um desfile agora e você vai sentar na primeira fila. Vamos ver. O Ed ficou arrasado com o vestido dele. O cara vê o Ed daquele jeito meia-noite em ponto. O cara dá uma carreira... Ed tava parecendo que tava indo pro velório. É, apesar do Ed não ter gostado tanto do look, pelo menos o olhar dele falava isso, você pode colocar o que for no Ed que ele sustenta, né? Eu acho que a pegada é essa na moda, você sustentar o look. Eu acho que a jaqueta tá um pouco difícil, né? Essa jaqueta anda da ponte, não? O velhinho tava bonitão, né? Com o estilo motoqueiro. No... Ah, tem esfeitista. Eu super usaria esse. Não, o Bubu tava parecendo o Kiko do Charles, mas tava... Ah, corre. É aquela pessoa que fez 35 anos e fez P14. Era por aqui. Desfilar, vendo o GK, que acabou de assistir o que? O Fashion Week de Paris, né? Ela tá na semana de moda do mundo inteiro, a GK. E aí você desfilar na frente do GK, eu errei todas as marcações. A Narcisa tomou de merda. Uma coisa bem Dubai, né? Olha! Ah, não foi melhor. Deixa a cor cair, princesa. Augusto, bem vovozinha da Chapeuzinho Vermelho, mas no fim das contas ficou bem legal. O do Augusto, parecia uma freira. Ou calça feia daqui. Eu acho que pro Augusto Galon, acho que não serve tanto, não se encaixa tanto, não iria sair, por exemplo, com lenço na cabeça. Mas não ficou feio, ficou um outro conceito, digamos assim. Tava em Bianca, Nicole ou Nicole e Bianca. Um nome e uma lenda, tá? Bem dona de casa. Olha! Ela sabe que... É feia. Mas ela segura. Ela segura. Eu gosto que ela tem muito atitude. O Carlinho primeiro dá logo uma tacada em mim. Me chama logo de feia, entendeu? E eu sigo o meu trabalho. Bianca parecia uma professora de Geografia. Ainda assim, gostei muito do look dela. Eita, vai vir ela. Eita! Eita! Amei! Amei! E ela já está na nova tendência. Essa vibe mulher de mafioso. Que é essa coisa, ó. Amei! 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 Usaria, não é boa. Sabe o pé, hein? É pele de coelho. É pele de coelho. O Isamel vem cá ver isso de pé, né? É. Ai, a sorte que eu botei o estilão. Gilzona, eae, Pruxo. Zona Leste. O Gilzona tava parecendo aquela cheiracola de avenida, entendeu? Com casaco, passando frigo e não aparece nenhum cliente. Você na piscina foi porque a senhora tem o intestino solto, né? E aí, uma das meninas trabalhando aí em casa, chegou e fez, ó, alguém foi no banheiro. E, como se não bastasse, usaram a toalha de rosto pra slipar. E aí, todo mundo ficou, quem foi, quem foi, quem foi, quem foi. Botaram a culpa pra mim. Não botaram a culpa pra você. Quando foi olhar na câmera, gata, você foi a última pessoa que saiu do banheiro. E aí, pegando esse gancho de Pony, a convivência na casa. Quem é que dava mais trabalho, quem era mais porco, sabe? Quem mais causou na casa? Pony ficava mais de 48 horas sem tomar banho. Ela não banhava. Verinha está de prova porque estávamos no mesmo quarto. Então, em compensação, Caio ficava cinco horas. O próprio Lula se irritava com ele. Eu passava duas horas esperando o Bonito sair do banheiro. E eu me atrasava. É meu jeitinho, gente. É seu jeitinho, né? Então, acorda mais fundo, lindo. A véia fica doidinha, tacada. Ai, ai, tô se cagando. Ai, ai, ai. E se cai, não sai. Ai, ai, ai. Eu acho que o grande momento do primeiro episódio foi justamente o quintal de lá de casa. Tem chovido, né? Molhou bastante. E o tombo da Gilzona quase que levando todo mundo. Eu quero ver. Eu tenho que tirar o salto. Vamos, devagarzinho. Vai cair todo mundo. Devagarzinho pra chegar na academia. Vai por mim. Vai por mim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Foi strike. Alguém se machucou de verdade nessa queda da Gilzona? Eu. O pé de palmeira, né? Só o pé de palmeira. Gilzona, mas o que aconteceu ali? Ali é um maçapê, meu filho. Quando você mora, é um maçapê escorrega. Aí eu tirei logo o salto, né? Porque eu sabia que ali era descida. Eu falei, vou tirar o salto, tá? Eu acho que quando eu pisei, foi no coro. Aí eu nem vi mais. Saí aqui, ó. Aí eu caí em cima da Vanessa, que já é... Maga. Tem uma estrutura. Só esqueletos os ossos. Mas tô bogona, foi. E o dia do Detox Digital? Esse foi uma confusão. Inclusive, já que vocês são tão bons pra falar por trás, mas eu gostaria de vocês falassem na minha frente também, porque eu soube aqui depois que eu saí que nesse episódio... Vamos assistir o episódio e que vocês ficaram dizendo que eu roubei pro Lucas ganhar. Porque roubou mesmo, roubou. Eu vi. Mas foi o momento que eu fiz isso? Não, foi o momento. Não, foi não. Foi sim. Pelo contrário, meu amor. Uma pessoa do time de vocês, que era a Vanessa, líder do seu time, que ajudou o time não a ganhar. Não, não, não. Ele dava favorecer o time de Maria de Cine, tá? O nosso time ter perdido. Foi. Lucas Guimarães vem aqui pra participar. Você foi a primeira a sair. Sabe por quê, querida? Porque você ficou colada no Lucas. O time vencedor, o time Rosa! Vocês venceram. Eu amei o time Rosa ganhar e amei também o time Laranja perder. O time Rosa foi vencedor e vocês foram fracassados. Eu acho que o que aconteceu aí foi justamente a Vanessa ser um peso morto no time de vocês. E isso não ajudou vocês a ganharem. Porque ela queria que o macho dela ganhasse. Na verdade, é o meu macho, né? É meu macho. É o meu macho, né? É o meu macho, né? Meio macho. Seu marido macho meu, acabando dela. Seu marido macho meu. Tá, vamos lá. Kai e Luan, vocês iam participar de todos os episódios. O que vocês acham que aconteceu pra que vocês não permanecessem até o final com a gente? Sim, a gente queria um tempo só pra gente que tava viajando. Passou muito tempo. Antes de começar aqui a casa. Mas só o que acontece é que você nunca almoçava aqui e nunca se coloiava com a gente, que eu vou nem mentiroso. Passava. Claro que eu falia. A gente tava todo dia almoçando com vocês. Não se coloiava com os fãs. Isso eu vou acordar com a Vanessa. A gente tava almoçando, vocês nunca estavam juntos. Parecia que era uma dupla que não fazia parte do elenco. Por isso que ele ensaiu. Além de Kai e Luan, tinha mais alguém que também tinha essa individualidade que não estava presente e ficava no seu mundo a parte. Leuris Clare. Nossa, mano. Que mentira. Nem de você falar isso. Na verdade, a Leuris e o Leuris. Eu acho que o Bubu soltou pra Leuris. Eu acho que já é uma questão pessoal que ele nunca conseguiu pegar o Gucci que é quem faz a Leuris. Não tem nada a ver isso. Porque a Leuris só participou de dois episódios. Mas no episódio dela em si, ela não conviveu muito. Cara, eu tava o tempo todo cantando pra vocês. Trazendo harmonia com os meus vocais. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Oscar Linhos. A gente criou aqui, junto com toda a equipe, tá? O nosso próprio Oscar. E aqui estão os troféus. E a gente tem alguns indicados. E aí, espero que vocês estejam preparados que quatro de vocês, na verdade, vão levar troféus pra casa, certo? E na categoria beijoqueiro, os indicados são... Gilzona. Eita. Pônei. Bubu. Graças a Deus. Vocês foram indicados nessa categoria, por mim e por toda a nossa equipe, os beijoqueiros vão levar o troféu pra casa do primeiro Oscar Linho da televisão brasileira, tá? Quem beijou mais em toda a nossa temporada foi... Bubu. Pode pegar o seu troféu aqui, ó, junto com o seu cartãozinho. Pode. Para pra falar alguma coisa? Eu queria... Claro que não, vai pra lá. Vamos pra próxima categoria. E os indicados para a categoria barraco são... Difícil essa, hein? Emily, Gilzona e, claro, Vanessa. Olha... E a nossa ganhadora do Oscar Linho foi... Vanessa! Barraqueira! 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 Cabeça de bomba! Vamos para a próxima categoria, penúltima. Gente, essa vai na alma, tá? Meu Deus! Categoria inútil. Os indicados são... Meu Deus! Emily, Verinhas, Augusto... Quem foi que escreveu isso no passado? Quem ganhou essa categoria tão concorrida? Deveria estar Luan também nesse meio. Eu não entendi. Faltou. Faltou. Quem ganhou? Emily, a categoria inútil. Eu! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Venha pegar o seu troféu. Não é todo dia que a gente ganha um troféu como esse. Inclusive, eu não tô entendendo porque Tiffany e Brittany não estão nessa categoria. Episódio tem mais coisa que você. Foi indício que vocês são mais inúteis que eu. Parra de taba. Engraçado que eu não tô recebendo o prêmio. Vocês são mais inúteis que eu. Um beijo! E essa é a categoria mais importante da nossa noite. É a categoria Superstar. A categoria Movistar. E os indicados são... Pônei. Ed. Vanessa. Lembrando que essa categoria, ela é a mais importante. Porque o que a gente tá fazendo aqui? Não é internet, é televisão. Televisão. Exatamente, tá? Só que, em quesito televisão, essa pessoa que ganhou, ela saiu bem em todas as cenas. Ela contracenou bem. Ela tinha falas impecáveis. Ela tinha tempo de câmera. Ela surpreendeu porque parece que essa pessoa faz televisão desde que nasceu. E essa pessoa, eu quero uma salva de palmas muito grande, porque, além de tudo isso, ela representa milhares e milhares de mulheres que gostariam e que se vê nessa mulher. Ed. Então, é com muita... Ed. É com muita honra e muita palmas. Na categoria Superstar, quem ganhou foi Andréia. Vem pra cá, Andréia! Olha aqui o improviso que eu fiz. Duvido que Carlinhos aguente esse hospício. Eita, Andréia. Me emocionei agora. Então, tá aqui o seu troféu. Obrigado por tanta dedicação e obrigado por estar reinventando a televisão junto com a gente. E você, mais que ninguém, sabe que não existe chão, nem altura, nem teto, nem nada. Existem pessoas que fazem tudo acontecer. E você, com certeza, tá no topo disso tudo. Obrigada, Andréia. Muito obrigada a vocês, gente. Obrigada. Pode falar. Ela merece! Ela merece! Bom, eu quero agradecer, primeiramente, a Deus e, segundo, a esse homem. Que... Tenho talento? Tenho. Mas é graças a ele que eu pude estar aqui, que hoje eu estou aqui. Então, muito obrigada do fundo do coração a toda a equipe que aqui compareceu. Muito obrigada do fundo do coração mesmo. Isso aqui é uma honra pra mim. É uma honra. E tudo que eu faço é muito, com muita, muita dedicação. Muito obrigada. E pra você aí de casa, muito obrigado por ter feito parte dessa loucura, dessa convivência, dessa bagunça que é a vida. Tenho certeza que na sua casa não é diferente, mas enquanto tiver amor, tudo dá certo. Lembre-se que a vida da gente é uma novela. Todo mundo pode ser artista. Ah, só mais uma coisa. A gente espera muito em breve voltar aí e ficar coladinho com você, tá? E, ah, só teve uma vez que o Ed falou em todos esses episódios. Essa vai ser a segunda. Até a próxima. Beijo! Obrigado, galera. Arrasou! Arrasou! Oh! Boa noite. Minha serve do tráfico! . Um beijo eu quero. Um beijo, eu quero! Obrigado. Ah, serve do trapudo. É uma garota. E dela. Obrigado!